E aí abençoados estamos pescando aqui hoje mostrar para vocês alunzinho abandonado ó aqui onde eu vou do Lampião mora ah ah tô de pato você tá louco é uma lagoa gigantesca quilômetros de lagoa e nós vamos pescar aqui hoje dá uma olhada aqui lugar fera mano você tá louco é uma olhada na lagoa aqui né lá pra lá ó aqui que peça mesmo esse livro aqui é sombrou né cara gostei ó o zinho abandonado lá o lugar fera vamos ver se nós tirou dentro que ontem nós só passei com raiva é um peixinho morto aqui na pião tá olhada tá aí e eu acho que esse peixe é todo morto olhada um monte de peixe morto cara gente tá lotado de peixe morto ó o tanto aqui e aí você vai ficar aí os peixes não tá comendo estranho cara tudo morto olhada gente é um monte de peixe morto que estranho cara o negócio doido vou mostrar a usina para vocês aqui já peço para vocês curtir compartilhar que Deus nos abençoar e Deus vem nos guardar nos proteger nos levar de todo mal Deus vem acampar os seus anjos ao redor de cada um de nós nós sem Deus não tem nada não né É aí gente tamo aqui alzinha abandonada e vamos ver se não é peixe tem muita corimbo aqui traíra tem tudo aqui ó ó que mundo de lagoa é lagoa para dar e vender tão grande que é e olha só ah vamos pescar aqui ó é uma olhada aqui ó e que lagoa grande e aí ó o mundo de lagoa lá para frente ó e aí é Deus abençoado o negócio aqui é doido hein vamos pescar e aí gente tanto lambarizinho vou dar um zoom para vocês verem aqui pera aí deixa eu pegar uma vara aqui que tá puxando muito aqui essa lagoa que não falou mais lotada e o tanto lambarizinho da manhada E aí o peixe a gente sabe que bem né que Tome a pega lá vou aqui ó e tá morrendo parece né meu meu tá eu tô mesmo rápido que tom a gente vai estar atacado aí pessoal, os caras pescam com esse trem aqui esse caramujo aqui não é a área que possam mas a gente tá pegando um peixe, tá ruim olha que lugar top, dá uma olhada o mais ruim é ver lixo jogado lá no meio o povo sem vergonha desce aqui pra dar uma olhada depois vou ter que pescar aqui ou se eu pego alguma coisa tá louco, nem belice olha só gente, que poço tá pegando as piapara aqui é aí galera, o tanto de lambarizão que eu peguei lambari, sauá tipo o lambari que tem aqui no Pantanal né o sauá o Rafael tá tentando pegar curimba e piapara olha a caída da caixa aqui da Lagoinha top lara armada aí gente peguei o primeiro peixe do dia quem imaginaria que ia pegar isso melhor que nada né bagre baguinho bagão você que não ia pegar nada peguei um bagre aí bagão até bonita olha aí rapaz menos mal tá ao lado mas não volta minha intenção é pegar piapara pegar outros peixes mas ver o bagre tá bom né pegar mais dá uma olhada aqui que o Lampo achou gente esqueleto de sucuri certeza que é sucuri Lampo e era grande a bicha olha lá vai lá na frente olha olha ela tem mim ali cara é de sucuri mesmo tem ali assim tem mim ali tem tipo a boca dela cadê verdade mesmo as presa lá vai dar uns cinco metros tudo menos aí aí ela tá torta e está ligado que a parte do rabo dela não tem espinho né então não paga o rabo dali pra lá rapaz é uma sucuri gigante que tava aqui hein será que ela morreu os caras mataram aqui rapaz 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 que a curina pulou pulou que louco rapaz eu acho que lampião rachada hein essa não teve sorte não será que é essa temida sucuri que tinha nessa lagoa vai pegar peixe mais é grande mesmo tamanho das pontas a gente o que é dali a planta a irmã na igreja varia colocar lá e no chuveirinho aí que eu venho eu vou pegar a colinha e a massa também né na cara usa isso aqui para pescar e se quebra o rio usa agora não sei que peixe espera que é pia para nem cá e agora o esqueleto da sucuri é grande rapaz a sucurizuna cara e aí estamos só na expectativa e é uma lagoana que vocês viram ali mas que tá melhor né amigo pelo menos beliscar tá só um bagri lá pegou umas lambari o esforço aqui tem um esforço pegar peixe aqui ó olha o curinho bateu lá olha o curinho vinha toda hora batendo aqui o problema é que os caras jogam tarrafa aqui direto os caras vem aqui e metem tarrafa tarrafa e rede né aí os peixes ficam veracos mesmo pega fácil já tem que ser bom pegar hein cara bater tarrafa rede o peixe fica tudo nariz complicado e aí a gente tô aqui no meio da mata aqui ó é um lugar muito bonito em cara só que já falaram para nós que o rio tá muito baixo não pega muito peixe é raro tá raso ai que corco lindão é nada e tem muita piraputanga piapara antes tem piau mas não pega piau três pinta aqui não isso que é difícil pega mais piapara corimba é um corco massa cara esse aqui é o corco da da lagoa da alzinha olha aí tá puxando bem hoje gente mas não sabe o que que é que tá puxando não mas né tamo com um bom pressentimento que vamos pegar peixe hoje com fé hein e não olhar aqui embaixo aqui e o toalete né fazer um número dois senão vai se não vai pra frente olha o tanto de concha isso aqui é bom de isca essas conchas olha aí olha aqui um lugarzinho fundo vamos pescar daqui a pouco eu vou trazer uma vara até pegar um peixe aqui ó naquele canto naquele mato quem sabe pega alguma coisa né ó tem que tentar aqui pesca não pega bora pegar peixe o monstro do rio que tá puxando a vara toda hora tem que pegar lambarinho tem que pegar lambarinho então tem que tá saindo aí ó tem que pegar eles então tem que mudar a estratégia mas se tá batendo com o sondagem eu não parei não aí pessoal ó ó ó ó ó o tamanho da bicha ó ó olha aí ó 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 Olha só o tamanho disso Quenta aí, Joana Olha o tamanho da cavala, cara Olha Ih, já com dasão bonita Olha o bocão do bicho Olha aí, pega mais Olha aí, pessoal Lambarito Tá pegando bem, ó Mais um Uma pegou uns lá Eu aqui, outro Quero pegar uns peixes diferentes, não fica A cor que tá baixo A água vinha aqui, ó, antigamente Olha o tamanho desses bambus Se eu quero um rio alto, gente Olha como é que tá um buraco Tipo uma cova Olha a altura desses bambus, cara Um bambu gigante Você tá doido, né? Vamos descer aqui pra ver se eu acho um poço Vamos voltar Vamos pegar uma mão pessoal lá Que ele conheceu lá O cara tinha pegado ela trairona Grande Lá na lagoa Vamos ver o que tem aqui pra baixo Se tem algum poço Só tem concha Ó, coitado do rio Dá dó ver um rio desse, hein? Só Só um corredorzinho de água Dá até dó Olha o tanto de concha, gente Dá uma olhada Não parece normal não Dá uma olhada isso aqui Olha aquilo ali Lá na imora não tem isso Olha aqui Dá uma olhada tanto Já viram tanto desse? Olha só Olha só Ah, doido Fora Fora Esse cara aí tem um poço, hein? Olha esse lugar que eu pego uns peixes Torço por isso E é mesmo Água parada E funda, cara Agora o bambu em verde, gente É, né? Se for um poço É mais ou menos Vou tentar pegar um peixe aqui É rasa Eu achei que era fundo é rasa Olha só, gente Tanto de marisco, cara Você tá louco Nunca eu tinha visto isso, não Olha só É uma olhada, né? É isso, cara Olha o tamanho desse aqui Olha Olha aí Fechado isso aqui, ó É doido, é muito Eu não acho um poço Já tem cada lambari grande Setado Lambari tem de sobra Pelo menos eu mostro o lugar Vamos ver se eu não quero um lambari aqui Aqui é o lugar deles Põe o roscou aqui Olha aí Deixa eu eliminar Ó Roscou, mas Roubou esse canal Tá calado não Lambari Ó Vou pegar lambari o cara lava-jaga Olha lá Olha aí Olha aí Tá, mãe Olha lá Aí, galera Olha, o Rafael catou Olha lá Aí, ó É a mesma traíra Falei dizer Tome Azar Quão uns quilos, filho? Sabia, bicho Olha o tamanhozinho É a mesma traíra Eu vi ela ainda ali Lagoa da gigante, Ramião Tomei, gigante Você que fala pra mim Não Nem pisgou, ó Não É da gigante Mas toda lagoa tem um seoto, né, Rafael? Tomei, tchau Tomei, tchau